E eu cheguei, mais outra vez a pesa e cabe ao baianá Vou de novo, e eu cheguei, mais outra vez a pesa e cabe ao baianá Eu vou de novo, e eu cheguei, mais outra vez a pesa e cabe ao baianá Vou de novo, e eu cheguei, mais outra vez a pesa e cabe ao baianá Obrigado.